Olá pessoal, então vamos para mais uma notícia de hoje, aqui da Revista Oeste, que diz o seguinte Deputado convoca Aniele Franco para esclarecer publicação sobre tragédia no Rio Grande do Sul Que é ela aí, ó, a Ministra da Igualdade Racial usou a tragédia no Rio Grande do Sul Para fazer propaganda do governo Lula, olha isso Essa ministra é aquela que disse que falar, usar a expressão buraco negro é racismo Olha só, ela é esperta, olha a matéria O deputado federal Hélio Lopes, que é o Hélio Negão, aquele do Bolsonaro Convocou a Ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, para esclarecer uma publicação nas redes sociais Ela se envolveu em uma polêmica sobre a tragédia no Rio Grande do Sul A convocação ocorreu nesta sexta-feira, 28, mas a audiência está marcada para a próxima quarta-feira, 3, na Câmara dos Deputados Vamos aguardar dia 3, né, o que ela vai dizer lá, se ela vai sair com outra pérola, além daquela de buraco negro Mas eu acho que ela se enfiou foi no buraco negro Porque fazer esse tipo de atitude aí, propaganda política, partidária, não pode Vamos lá Aí o Hélio Lopes solicitou a presença da Aniele Franco, que ela é irmã da Marielle Franco Para explicar uma publicação que a Ministra relacionou um desastre no Estado à regularização do título de eleitor Olha aí A Ministra postou a mensagem no Instagram, o que gerou controvérsia e levou à convocação Então terça-feira, dia 3, ela vai lá se explicar Vamos lá E abre aspas Diante da tragédia do Rio Grande do Sul, nosso governo investiu mais de 1,5 bilhão para a saúde Adiantamento de benefícios sociais, auxílio aos desabrigados, garantia de alimentos e energia Fecha aspas Disse Aniele em publicação no Instagram Olha isso A ministra comentou o fim do prazo para regularizar ou tirar o título de eleitor Ah, esperta hein Aí ela finalizou Vou votar em quem atua em prol da vida das pessoas e do povo brasileiro É o que faz a realidade mudar Fecha aspas Isso aí A secretária de Aniele Franco é alvo de moção de repúdio, foi por causa desse caso a secretária dela. A Aniele Franco usa catástrofe no Rio Grande do Sul para pedir votos, que é essa matéria aí que a gente acabou de ler. E comentar, Lula descarta Aniele Franco como vice de Eduardo Paes. Não dá, ela já foi ministra por causa da irmã que morreu, a Marielle Franco. E o Lula botou lá para poder fazer aquela política que ele gosta. E aí ia colocá-la como vice de Eduardo Paes aqui no Rio de Janeiro, mas só que agora não dá mais. Já descobriram quem foi quem mandou matar, os irmãos lá, Brasão. E agora não vale mais a pena colocar ela como vice de Eduardo Paes para cima. Vamos ver quarta-feira, esperar a polêmica que ela vai trazer. Está aí, fazendo a cara de João sem braço. O que é? Vai entrar no buraco negro, isso sim que ela vai entrar. É, pessoal, inscreva-se no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau.